Por que os relacionamentos duram em torno de 3 anos? Exatamente, mais de 80% dos casais se divorciam no segundo ano. Então o que está acontecendo? Existe algo chamado adaptação do prazer. É a capacidade do nosso cérebro se manter em algum objeto. E a gente entende as pessoas como objeto nessa dinâmica do cérebro. Então nós conseguimos nos apaixonar por uma pessoa durante de 2 a 4 anos. Depende muito de cada pessoa. Após isso a paixão vai embora. Então já não vai existir uma fantasia, uma ilusão que o nosso cérebro cria com um desejo a esse objeto. Após isso é somente a decisão que nos faz ficarmos juntos. Então o por que os relacionamentos duram em torno de 3 anos? É porque as pessoas geralmente vivem escolhendo por prazeres momentâneos. Então estão sempre trocando para renovar esse prazer. Então cuidado com isso. Se você quiser entender um pouco melhor, o vídeo completo vai estar aqui na descrição do canal.